Boa tarde pessoal, serviço de sinalidade de blindex, instalação de vidro verde com kit preto, novidade aí ó, a pedido do cliente, vidro verde com kit preto, puxador aqui ó, barra chata, inox. Vidro verde com kit preto, tá aí a parte de duas folhas, tá aí uma janela ali, tá aqui outra janela. Vidro verde com kit preto, acabei agora sem ver, vou mandar as coisas pra ir embora.